Queremos este ano, sobretudo, não só manter as tradições associadas às festividades em honra do nosso padroeiro, como dignificá-las com a participação de todos e, acima de tudo, valorizá-las no processo no qual já estamos imbuídos, que é um processo de renovação espiritual e pastoral e que está a acontecer na nossa paróquia. E a procissão de hoje é já um sinal disso mesmo. Todos os grupos da paróquia foram convidados a integrar a procissão, portanto estarão presentes na procissão, desde catequistas, escuteiros, a Legião de Maria, a Liga Eucarística, a Irmandade das Almas, a Irmandade de São Vicente, Conselho Económico, Direção do Patronato, portanto todos estes organismos que fazem parte e que dão vida à paróquia, integram a procissão precisamente para esta manifestação pública de fé, onde queremos mostrar a vitalidade que já existe na paróquia, que está em potencialidade para algo novo, como Jesus nos aponta, sempre neste processo de renovação. É a festa de São Vicente, uma festa que já se prolonga na prática há mais de uma semana, ainda há uma semana estive aqui precisamente no domingo, faz uns oito dias, e que envolve muitas pessoas, quer do ponto de vista da organização, quer do ponto de vista de quem usufrui destes momentos. E portanto para nós do município é sempre uma satisfação sermos convidados para participar, para estar junto da população e para também nós mesmos individualmente podermos fazer parte destes momentos, que já são momentos da própria cidade e, como tal, faz todo sentido com o município e que quem neste momento dirige os destinos do município se possa associar a eles. É a nossa primeira vez que participamos nesta produção de São Vicente, é com muito orgulho que o fazemos, a nossa fé move montanhas e este ano decidimos participar neste evento religioso na freguesia que nos acolheu.